NERD RABUGENTO Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e o episódio de hoje é sobre Pantera Negra, o novo filme da Marvel que é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos desta semana e mais um acerto da Marvel. No mundo dos quadrinhos personagens afrodescendentes eram pouco representados no mercado americano de quadrinhos. Isso começou a mudar na metade dos anos 60, quando dois judeus, brancos Stanley e Jack Kirby, que estavam decididos a revolucionar os quadrinhos, criaram o primeiro super-herói negro. O Pantera Negra teve a sua primeira aparição na revista Fantastic Four 52 em julho de 1966. Apesar de ele não ser o primeiro personagem afrodescendente a ter a sua própria revista, esse título fica para O Lobo, personagem de histórias de faroeste, o Pantera Negra foi o primeiro personagem negro com super-poderes em uma grande editora americana, tendo aberto as portas para O Falcão em 69 e Luke Cage em 73. Isso na Marvel. Na DC o primeiro herói negro foi Lanterna Verde, Jon Stewart, em 1971, seguido por Tyrock em 76 e Raio Negro em 1977. Curiosidade. O primeiro personagem negro no mercado americano foi Lion Man, que surgiu em 1945 na revista All Negro Comics nº 1. Apesar de ter agilidade, audição e forças excepcionais, ele era apenas um herói, não era um super-herói. 52 anos depois o Pantera Negra chega aos cinemas e o hype em torno do personagem e do filme estão enormes. E o enredo é o seguinte. Tchala, o Pantera Negra, retorna para casa o pequeno reino africano de Wakanda depois dos eventos de Capitão América Guerra Civil. Aliás, a vida inteira eu chamei o Pantera Negra de Tchala e não de Tchala, e é assim que vou continuar a chamá-lo, esteja certo ou não. No filme todo mundo chama ele de Tchala, mas eu nem ligo. Nesse retorno ele precisa passar por cerimônias até se tornar oficialmente o rei de Wakanda e precisa passar por alguns desafios antes de ganhar o direito ao trono, eis que surge uma ameaça maior que pode tirá-lo do trono e dividir a fantástica nação africana. O filme é divertido, dinâmico, charmoso e não precisa se apoiar em piadas idiotas pra segurar a atenção do público. Essa sem dúvida é a melhor coisa em Pantera Negra. As piadas só surgem quando realmente fazem sentido. O roteiro é simples, direto e depois que eles ficam em Wakanda eles não precisam mais sair de lá pra fazer o enredo andar. Os atores estão incríveis, as atrizes são absurdamente lindas, as lutas são boas. O filme é um filme da Marvel com menos porradas fofas até agora, mas é um filme pra criança, então não espere ver sangue. O Garra Sônica é um bom vilão. O Garra Sônica é um bom vilão, mas ele é muito pouco aproveitado. As cenas iniciais parecem montagens de cenas de outros filmes, tem o Batman em cima do carro do Coringa, tem o Deadpool detonando o carro dos bandidos, tem até a Mulher Maravilha dando aquela olhadinha naquela peça antiga dentro de um museu. O Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, é um vilão com presença, mas ainda assim mais ou menos. Os personagens quando envelhecem ficam com o olho esquerdo caído. Wakanda é um país dividido em cinco tribos, mas só duas realmente aparecem. Tem a maldita cena do outro lado do mundo, os caras vão até a Coreia do Sul pra fazer merchandising de uma marca de carros, a cena com o merchandising do tênis do Pantera Negra também é meio ridícula. O roteiro deixa meio confusa a participação de Wakanda no Tratado de Sokov e aquilo que a gente viu em Guerra Civil, mas nada que incomode. Vale, vale sim. O filme tem um enredo muito simples e ele passa bem rápido. É o terceiro filme do diretor Ryan Coogler, que antes fez o Creed, Nascido Pra Lutar, e Fruitvale Station, A Última Parada, e o cara realmente manda bem, ele não inventa nada além do necessário. O Ryan também escreveu o roteiro, que é simples e direto, não canso de dizer isso, e ele não inventa muito e não se prende naquela fórmula Marvel, mas ainda assim ele fez um filme do super herói efetivo. Os atores estão bem demais, as interpretações mais forçadas são dos atores mais velhos, como o Forster Whitaker como o Zuri, que faz caras e bocas, e a Angela Bassett como Ramonda, a mãe do T'Challa. Já o resto do elenco está muito bem. O Chadwick Boseman é um bom ator, ele consegue ter presença. Quando ele interpreta o T'Challa ele passa a um rei humilde e sábio, quando ele interpreta o Pantera Negra ele consegue ter aquela presença de tela como super herói. O Michael B. Jordan no papel de Killmonger rouba a cena, um ator que poderia ter sido escolhido para ser o próprio Pantera Negra se ele não tivesse feito algumas escolhas erradas no passado. Desde a série The Wire eu acompanho a carreira dele e aqui temos um grande ator além de carismático, mas ele ainda não entregou o melhor vilão da Marvel. Esse posto poderia ficar com o Garra Sônica interpretado pelo Andy Serkis, divertidíssimo, insano, muito louco. Pena que o Garra Sônica tenha menos tempo de tela do que eu poderia imaginar. Teríamos a chance de finalmente ver um bom vilão em filmes de super heróis. A jovem Laetitia Wright, que interpreta a Shuri e a irmã do T'Challa, é a que mais se diverte em todo o filme. Ela preenche a tela e cada vez que ela surge não tem pra ninguém. A Lupita Nyong'o ficou famosa, rica, começou a comer melhor, entrou numa academia. Eu não reconhecia a mulher, aquela magrelinha de 12 anos de solidão ficou pra trás. Mas o papel dela, Nakia, a namorada do T'Challa, fica pequeno perto de Danai Gurira, a Okoye, guarda-costas de T'Challa. Uma mulher linda, com uma presença de tela absurda, sinceramente eu assistiria um filme só da Okoye. E tem ainda o Daniel Kaluuya, o ator negro queridinho do momento no papel de Wakabi, líder de uma das tribos de Wakanda e namorado da Okoye. Martin Freeman interpreta o agente Ross, o único personagem branco no meio de toda a confusão que acontece em Wakanda, e ele até tem um papel importante, apesar de ser sempre colocado em seu devido lugar. Agora, por favor, alguém vire os olhos para Winston Duke ou M'Baku, o rei da tribo inimiga é do Pantera. Ele não aparece em muitas cenas, mas quando ele aparece ele entrega alguns dos melhores momentos do filme, e esse é seu primeiro papel no cinema. Eu quero ver mais desse cara, principalmente em Guerra Infinita. Ou seja, em Pantera Negra, melhor do que o enredo, do que a trama, são os atores que realmente passam a sensação de diversão para o espectador. A fotografia é bonita, mas não sai do padrão básico da Marvel, cheio de elementos gigantescos e pouco reais. Eu já estou até meio cansado disso. A arquitetura não muda. Quando o filme me jogou em Wakanda pela primeira vez eu fiquei com a nítida impressão de que eu estava vendo versões do Edifício Stark por todos os lados. As naves, a tecnologia, nada é muito diferente do que a gente viu nos filmes anteriores. A diferença mesmo é terem feito uma mistura de tecnologia com estética africana, o que dá um efeito bonito, mas não disfarça que é mais do mesmo com detalhes diferentes. Os efeitos especiais, bem na maior parte do tempo, não incomodam, mas também não entregam nada muito novo. Tem alguns momentos, principalmente nas cenas de luta, que tudo parece videogame, não tem peso, não tem impacto e alguns animais feitos em CGI parecem bonequinhos de plástico. Mas prestem atenção, quando as lutas acontecem de dia, as que são reais e dinâmicas são boas, empolgam, carregam o público. Mas as que se passam a noite ou em locais fechados e escuros são falsas de plástico, sem peso, sem muita graça. A direção de arte com estética africana é visualmente bonita, apesar de eu ainda gostar mais do visual de Thor Ragnarok. Mas as roupas, tanto das guerreiras quanto dos guerreiros, são bem bonitas de ver. A trilha sonora também é africana e sensacional até a metade do filme, aí depois ela parece ficar desequilibrada, perde um pouco aquela identidade. Mas, quando dentro do contexto, é muito boa. No geral, o melhor paralelo que eu posso fazer é o seguinte. Os filmes anteriores da Marvel podem ser comparados às missas católicas ou evangélicas, aquelas quadradinhas, meio sem graça, que tudo o que querem é tomar seu rico dinheirinho. Já Pantera Negra é aquela missa em igreja americana de negros com músicas sensacionais, com um bando de gente dançando e se divertindo o tempo todo. Tudo bem que o objetivo dessa missa também é pegar seu rico dinheirinho, mas pelo menos ela é divertida. Já te contaram que Pantera Negra não é o primeiro filme com super-heróis negros? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugeno. Pronto. Impossível eu assistir a um filme com Michael B. Jordan e eu não me lembrar dele como Wallace em seu primeiro papel recorrente na incrível, sensacional, absurda e perfeita série The Wire. The Wire, no Brasil a escuta, é uma obra-prima. Eu acho que é a única série dramática que eu vi e revi por completo que tem tantos detalhes legais que fica ainda melhor na segunda vez. O enredo da série é sobre um grupo de policiais de Baltimore que precisa investigar um traficante local suspeito de assassinato. E para isso precisa instalar escutas para conseguir provas contra ele. E conforme o caso cresce, fica claro que o problema está em todo o sistema, que a corrupção está instalada nas instituições públicas, aquela coisa que a gente mais ou menos já sabe como funciona aqui no Brasil. O principal trunfo de The Wire é a autenticidade. O que a gente vê na telinha parece real, os problemas são verdadeiros, os personagens são humanos até demais. Cada personagem, e quando eu digo cada, eu digo todos, é criado, desenvolvido, com muito cuidado, todos são peças importantes para o jogo, todos são profundos e com muitas nuances, não tem um único ator que se destaque mais do que o outro, e é justamente por serem peças de um grande tabuleiro que é Baltimore que a coisa funciona. The Wire nos apresentou Idris Elba, Amy Ryan, Aidan Gillen e Michael B. Jordan, entre outros. E nos apresenta o melhor anti-herói de todos os tempos das telinhas, o Marlittle interpretado por Michael Kenneth Williams. Não existe um drama policial que seja nem ao menos parecido com The Wire. Não se preocupe, não é procedural, não tem um bandido da semana, é uma série que captura o ritmo de uma cidade e entrega quase um estudo sociológico sobre Baltimore. Se você gosta de maratonar as séries, são 60 episódios de uma hora e em um mês você vê e termina tudo rapidinho. Sim, facilmente, porque depois que a série te pega você não consegue mais parar de assistir. E se tudo isso que eu disse ainda não te deixou interessado, pelo menos curioso, vale lembrar que The Wire é uma das séries mais bem avaliadas do Rotten Tomatoes e tem Idris Elba em um papel bem importante. Se você é Marvete, ou decenauta, ou se você não concorda com a minha opinião sobre Pantera Negra, tudo bem, você não é meu inimigo, você só pensa diferente. E diferenças são importantes, é o que move o mundo. Não precisa concordar com tudo, mas vamos evitar discussões tóxicas que não acrescentam nada? Super-heróis são as coisas mais importantes entre as menos importantes neste mundo. Se é que você me entende. Negra, tudo bem. Não importa. Não importa. Paralelada. Episode 42 bam